Muito bom dia pra vocês! Estamos aqui diretamente do Graú pra comemorar o dia do 4x4. Hoje nós vamos fazer uma trilha preparada especialmente para o programa Autoplay pra comemorar o dia do 4x4 junto com toda essa galera aqui. Você vai conferir tudo a partir de agora! Eu estou aí nesse universo do 4x4 faz 4 anos e a gente tinha a missão de trazer família. E eu abracei essa missão, a gente abraçou essa missão e junto com o Alterados 4x4 e com outros grupos, tenho acolhido bastante famílias. E aí Lucas, tudo bom? Fala um pouquinho pra gente do seu carro, da sua paixão pro 4x4. Rapaz, esse aí foi o meu segundo carro, não foi o primeiro que era de trilha também, mas não foi o primeiro. E aí tem muitas mesadas, viu? Muitas mesadas, muito tempo perdido, muita dor de cabeça, muita raiva, mas no final vale a pena, os amigos que você ganha, os momentos que você passa, vale. É muito bom. E o carro, tem apelido também? Rapaz, tem, né? É Floquinho. Infelizmente o apelido você não se escolhe, você só aceita e foi esse caso. Olha só, pra provar que o 4x4 é algo que não é só masculino, não tem idade, temos aqui uma mulher que acelera muito, que gosta muito desse universo 4x4 e a gente vai conversar com ela agora. E olha só, não é só eletro, trouxe a família inteira pra curtir esse domingo aqui com a gente, essa aventura 4x4. Como é que começou essa sua paixão por 4x4? Vem desde pequena. Sempre gostei de carros altos, com pneus grandes, de me aventurar. E pela primeira vez compramos um e a família tá gostando bastante. E o maridão, quem que acha disso? Uma maravilha. A gente já andou se aventurando por aí, em outros lugares, mas agora com os meninos maiores a gente decidiu mudar e se aventurar por aqui. É isso aí, Mário. Eu tô aqui com o meu amigo Fábio Nóbrega, do Alterados 4x4, e ele vai explicar aí um pouquinho pra gente sobre essa diversidade aí do mundo 4x4. Fala aí, Fábio, explica aí como é que é esse universo, sobre trilha, rali, fala um pouquinho mais aí pra gente sobre isso, cara. Vamos lá, o 4x4 engloba tudo. É toda a diversidade do esporte e todos os veículos que a gente vai utilizar. O rali é uma competição, envolve velocidade e é bem diferente da trilha. Enquanto que a trilha a gente tem adrenalina a 8 km por hora, o rali já é bem diferente, já é um modo competitivo, e tem uma série de equipamentos diferentes. Temos aqui hoje a honra de estar no carro desse cara aqui. Ângelo, sucesso aí no Instagram. Se você não segue, segue aí, ó. Tá no rodapé do vídeo. Ângelo, siciliano, né? Exato. Siciliano, é um nome de rico, ó. O meu não tem underline, né? Que nem esses caras aqui. Esse negócio de colocar underline fica muito enfeitado. Né, Límpula? É, pô, estrela é estrela. Tem que se destacar, né, Límpula? Como é o seu, Fábio? Nick, underline. Nick, underline. Lins, underline. Nem ele sabe o próprio Instagram. Meu amado Sérgio Peber, segue lá. E underline Autoplay, que underline, esse underline, é uma homenagem ao nosso amigo Nick. Bom, tem que estar aqui num trecho de pista, no meio da nossa trilha. Ainda vai aproveitar pra bater um papo, porque não tem nem como colocar uma câmera dentro do carro quando tá na trilha, porque balança muito e fica muito ruim a gente fazer as imagens e bater aquele papo. O cara é louco, assim como o Ângelo. Olha só as imagens que a gente conseguiu fazer de Fábio acelerando a Vitara. Olha aí. Primeiro ponto grito, ouviu? Vem. Olha só. A gente tem que tirar toda a esquerda pra sair desse buraco aqui. Agora, tira todo. Vamos diminuir. Isso, vem. Vem. Aê, aê, aê. Vai pra lá. Reto. Vem, 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 reto, vem, reto. Não, pra cá, pra cá, pra cá. Isso, é. Agora pra cá, vai pra cá. Isso. Não, não, pra lá. Não, Fábio. Gira mais devagar o volante. Vem. Vem. Direito agora. Envogazinho, isso. Vai, 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 vai pra lá, pra lá. Não, não. Pera aí. Envogazinho. Agora, chega lá. O que que acontece? O terreno ainda é mole. Olha onde tá lá. Dá pra passar? Uhum. Dá mesmo? Não, não. Mas vai escorregar. É. Ela vai escorregar aqui. E pode escorregar aqui. Deixa eu ver. A gente vai gerar ela pra lá. Aqui, ó. Aqui é fixo. Então, você vai vir agora nela do jeito que tá aí. Aí, quando eu chegar aqui... Mas aqui ela vai escorregar. Vamos ver. Vamos ver. Vem, vai tá. Vamos ver a sua orientação. Vai pra cá. Isso. Pode vir. Pode ir. Confie, confie. Pra lá, todinho. Confie. A roda de trás vai ficar vazia lá, solta, tá? Vem. Vem. Do jeito que tá aí. Vem. Eu sei. Pra cá agora. Isso. Reto. Vem devagar. Vem devagar. Vem devagar que a traseira não cai no buraco, não. De direita. Aê. Show. Vem. Ela fica levantada, não tá ali. Vem. Justamente se ele for rápido, aí cai. Vem. Isso. Show. Pra lá agora. Esquerda um pouquinho. Esquerda um pouquinho. Aê. Agora pra frente. Vem. Show. Vem. Devagar. Não sai ainda não. Tem um terceiro ponto. Vem. Direita. 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 Isso. Pode vir. Do jeito que tá aí. Direita. Isso. Vem. Vem. Isso. Direito. Passou. Passou. Adrenalina é assim. 7 km por hora. Vem devagarzinho. Então a gente dá adrenalina. Enfrentou mesmo o desafio, né? Sim. Sempre. Altura. Olha a altura aqui, galera. Olha a altura que ele passou. Quase o tamanho aqui do companheiro. Fica aí. Muito louco isso aí, cara. Esse bicho aí é louco. Mas Ângelo também não fica pra trás não, viu? Esse cara aqui, meu amigo, é louco, né não, Nicolas? Maluco. Maluco. Desafios foram feitos pra ser vencidos. Eu costumo dizer que a vida é muito curta pra gente dirigir carro sem graça. Não acredito. Olha aí. Muito bom. Jô, papai! A orientação importante, a orientação que tem que ser seguida, e o Rosário é sinônimo de obediência e paciência, quanto mais devagar, melhor, e nunca é demais você descer do carro e ver exatamente onde você vai colocar ele, pra seguir com segurança, e dentro de segurança, o Alferroide Consciente, tem que comprar as quatro por quatro. Vou falar aqui sobre os termos que a galera do 4x4 usa. Um dos termos mais famosos é o Zequinha. E o que é um Zequinha? O Zequinha é vocês dois, prazer. O Zequinha é aquele que a gente costuma dizer que é o que mais trabalha dentro do carro, o piloto vai se divertindo, o Zequinha puxa a corda pra rebocar, é ele que tira a foto, ele que filma. Tem Zequinha pra tudo, né? Tem, tem Zequinha pra tudo. Mas o Zequinha também pode ser o copiloto, no caso não, né? Copiloto também vira copiloto, né? Mas no caso se fosse uma trilha, um rali, quem estava sentado aqui no lugar do Nick seria o navegador. O navegador, é, porque aí já é outra pegada, né? Ele vai ter que ter um mapeamento, o Zequinha nesse esporte que a gente pratica, que é mais off-roading mesmo, aquele rai, devagar, com pouca velocidade, ele auxilia a gente num trecho muito complicado. Vocês estão vendo as imagens aí, que tem aerosões e tal, então assim, o Zequinha que nos auxilia a passar por esses pontos. Ah, então é de fundamental importância, parece a do Zequinha, né? Não tá aqui só pra curtir, não, né? Tem que ter o Zequinha. Outro termo também muito usado aí no universo dos 4x4 é rabo da gata, meio da gata, cabeça da gata, quer dizer, da gata vocês usam ela toda, né? Usam a gata toda. O termo usado da gata é o seguinte, cabeça da gata geralmente é quem puxa o passeio, é aquele cara que sabe o trecho, sabe o caminho, sabe as áreas de risco, então ele vai na frente, vai guiando, pra que quem vem atrás dá um suporte. Quando a trilha é muito grande, aí a gente usa o meio da gata, que é aquele que se acontecer alguma coisa com alguém da frente, ele dá o suporte, e também pode parar o pessoal seguir e ele continuar a trilha. É o cara que tá ali no meio fazendo o link entre o primeiro comboio e o segundo. Com o comboio, correto. E o rabo da gata geralmente é o, principalmente os que mais se divertem, que vai lá atrás, lá no porvão mesmo, e também é o que fecha a trilha e que vai passando o bisu do pessoal, né? Já passou pro tal ponto, já pode prosseguir, então assim, o rabo da gata também é muito fundamental pra dar direcionamento ao comboio. Não importa também os equipamentos obrigatórios, que é o rádio, né, que também é fundamental numa situação de risco, você avisar. E sempre os amigos que estão na trilha, quando a gente vai sozinho, é uma pessoa que tá direcionando a gente pra não comprometer a trilha e comprometer o passeio dos colegas. Angelo, fora o rádio, que você disse que também é um equipamento indispensável pra fazer uma trilha, quais são os outros que também são indispensáveis? Cinta, a cinta é fundamental, pelo menos uma de oito metros, que tem a capacidade de puxar alto o carro numa área que o carro esteja um pouco longe num buraco, por exemplo, alguma coisa. Você ter distância pra poder puxar. Veja aí como é fundamental o uso da cinta, presta atenção. Exatamente. E tem também a questão do compressor, porque muitas vezes a gente vai pra locais que são desertos, locais longe da sociedade. Então você baixa demais o pneu na areia, como eu falei, oito, cinco libras, e você vai ter que voltar pro assolto pra voltar pra casa. Então o compressor vai te tirar dessa situação. Já enche o pneu, pega a BR e volta em paz pra casa. Outra coisa que você tá falando também, em questão de segurança, é que não é aconselhado você pegar uma trilha como essa que a gente fez só, não é isso? Não. É um pouco arriscado, porque se acontecer de você atolar alguma coisa, por exemplo, a gente tava agora em Barra do Graú, e não pega celular, frequência do rádio, talvez, se você estiver sozinho, você não vai conseguir alcançar quem esteja por perto. Então você vai acabar passando por uma situação de sufoco desnecessária, podendo ter chamado um ou dois carros pra ir com você. Outro item importante do carro também, pra você fazer uma trilha mais pesada, aí tem que ter, é o snorkel. Então a peça, a entrada de ar do motor que vem pela lateral do carro, acho que quem aviou aí na rua fica procurando saber o que é, é aquela pecinha lateral que tem na coluna do carro, é um snorkel, um respirador do carro no motor lá. E... então você pode entrar ali no alagado, em ver, qualquer coisa, e ficar despreocupado que a água não vai entrar no motor, não vai dar o famoso cálcio hidráulico. Ô, fô, massa aí! Ô, parece que ele foi ensaado, só que eu fiquei assim, né? Eu não ensaiei. Eu não ensaiei. Peraí, peraí, mais uma orientação aqui de Elfim. É, bora, bora, bora. Como é que é aí? Como é que é a questão aí? Fábio dá trabalho, né? É, bicho, dá trabalho demais. Era pra ter vindo pra cá, mas não, ele quer tudo aqui. Deixa eu pegar o depoimento dele aqui? Tá bom, bora, Fábio. Ei, Fábio, por que a cidadã do trabalho? Não, dessa vez foi precipitação. Eu não vi que tinha um buraco. Eu entrei no obstáculo, não avistei. Aí, entrei, assouro, que isso! Agora, agora, eu quero desafiar esses dois malucos aqui que entraram no carro comigo pra fazer uma trilha. Olha só. Agora, só fizeram gravar, falar, tirar foto, mas eu quero ver no volante. Eu quero ver esses dois dirigindo, pau, pau, aqui, numa trilha, show, que eu vou convidar eles dois e logo, logo, a gente vai fazer uma trilha pesada e eles dois vão estar gravando. E aí, topa, Nick? Eu topo na hora. Vamos ver o seguinte, vamos marcar ali no Cuscuz. No Cuscuz. E ali eu sei que tem um desafio bacana. Vamos lá, Nick contra Mário. Nick contra Mário. Fechou? Fechado. Bom, fechou. Vamos ver quem vai vencer essa disputa. Quem vai ser o Câmara? Você. E olha só essa recompensa depois de enfrentar tantos desafios. Este lugar é a Barra do Graú, localizado na cidade do Conde, litoral sul da Paraíba. E o Autoplay de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever as matérias no portal t5.com.br e também no nosso canal, youtube.com.br programa Autoplay. Fique ligado também na Jovem Panjo Pessoa, porque todos os dias tem dicas sobre o mundo dos automóveis para você lá. Sintonize, 102,5 FM. Fica agora com o Romulo Soares e o Tambor Imóveis e a gente volta semana que vem. Tchau. Dá xau aí, cabeça. Vira a câmera. Foco, força e fé. Até. Tchau. 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 Tchau.